salve salve galera do meu canal bom estou aqui gravando aqui né é uma atualização que eu fiz agora sobre a redstone da windows mobile né é queria mostrar aqui para vocês rapidamente como ficou né a redstone ficou muito boa inclusive a cortana está funcionando bom muito bem né e o mapa o mapa está maravilhoso mudou muitas coisas ficou maravilhoso é vou estar mostrando aqui para vocês é minhas configurações para vocês verem que realmente estou usando é a versão aí está eu estou usando aqui a build 10.0 ponto 14.291.000 a versão é a 1511 é essa versão aí saiu atualmente só para a versão de fábrica ou seja aqueles aparelhos que vêm de fábrica que vão possuir é a redstone mas existe métodos é hacker que força essa atualização para que você possa ter no seu lume é eu fiz isso é muita gente falar arriscado fazer esse método mas eu fiz e assim no meu não deu um problema algum só o porém aqui alguns ícones aqui no caso aqui estão uns em português outros inglês mas esse aqui é uma uma vida que está em desenvolvimento e mais tarde com atualizações ela volta normal aqui é a cortana né lembrando que para você usar ela ela precisa na internet da sua localização fazendo isso ela tá normal tudo que você precisar geralmente ela faz é o sonho de todo mundo né realmente mas ela não pode fazer muita coisa e tem as suas limitações porque ela foi liberada atualmente e ainda existe ainda algumas coisas que ela precisa melhorar eu vou tá fazendo aqui uma demonstração para ver né como que tá a voz dela né bom como você vê a voz não está mais robótica né ela tá uma voz é quase humana vamos dizer assim né apesar isso aqui é apenas um interface piada o que a galinha foi fazer na igreja a missa do galo bom ela deu uma interação assim muito boa em relação a mensagem ficou ótima eu gostei uma coisa com mais gostei na cortana e na atualização foi isso que você pode mandar mensagem e assim tudo que você falar ela escreve mensagem desculpe não consigo encontrar nenhum número para rosilene mensagem tudo bem para quem você quer enviar mensagem o que você gostaria de dizer testando cortana tudo bem você deseja enviar a mensagem para Diego Silva testando enviar mensagem acrescentar mais texto ou tentar novamente tentar novamente o que eu tenho é testando enviar mensagem acrescentar mais texto ou tentar novamente acrescentar texto está certo o que você gostaria de adicionar cortana em português com certeza com certeza a mensagem que tenho agora é testando cortana em português enviar mensagem acrescentar mais texto ou tentar novamente e encerrar o que eu tenho é testando cortana em português bom alguma coisa ela não faz né é como cancelar cancelar mensagem cancelada bom agora ela cancelou né ela ficou muito boa tem muitos recursos aí que na internet mesmo você acha uma lista de coisas que você pode perguntar para ela e ela chegar a conversar com você é eu não vou conversar muito não porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas a questão é a cortana ficou boa não tá dando muitos bugs e muitas coisas mudaram não dá para explicar muito porque o intuito do vídeo não é isso né e a questão do mapa né que ficou 100% melhor e agora você pode fazer bastante coisas é existe outros detalhes que dá para você ver em outro vídeo posso fazer mais detalhado mas ficou ótimo é agora eu vou passar para o computador para mostrar para vocês como é que é como é que faz o método rapidinho para que todo mundo entenda então é isso até a próxima e aí